E aí Clash Shirts, beleza? A Bruna Clash na área mais um vídeo pra vocês Hoje eu vou ensinar uma coisa muito louca pra vocês Pra vocês ficarem ligados que o negócio é muito top Bom, pra isso eu vou utilizar a nova carta, o Tornado Então se liga como vai ser rapaziada É o seguinte rapaziada, vamos fazer da seguinte forma Eu vou colocar duas formas, o mineiro do lado ou atrás da torre Da forma que você coloca ou que o adversário vai colocar E nós vamos puxar ele pra torre do rei Fazendo com que ele ative a torre do nosso rei Rapaziada, então vamos lá, vamos ver na prática aí como funciona Primeiro eu vou colocar do lado da torre, como alguns fazem E aí a gente vai puxar, colocando o Tornado Com o centro do Tornado tem que ficar em cima da nossa torre do rei Vamos lá, eu vou colocar ali em cima o mineiro Já coloquei o mineiro ali E aí nós vamos puxar, olha O centro do Tornado tá na minha torre do rei Quando eu puxei ele bate na minha torre do rei E eu ativo o rei Isso mesmo rapaziada, o negócio funciona demais E não é só lá do lado Olha atrás o que acontece também rapaziada Puxamos ele para o lado novamente E ele ativa a torre do rei tranquilamente E não é só o mineiro Dá uma olhada no que acontece quando a gente utiliza uma estratégia com o golem A gente colocou ali no meio uma lápide para puxar o golem lá para o meio Vou colocar o Tornado lá para puxar lá para baixo para a torre do rei Olha o que acontece, ele vai tomando dano, vai apanhando E quando ele explode, um pedaço do golem, um golemita vai para a torre E o outro golemita vai na torre do rei rapaziada Olha que louco, ativou a minha torre do rei novamente mano E aí para finalizar rapaziada, eu queria mostrar a vocês outra coisa Muitas vezes você está atacando de um lado, conseguindo quase derrubar um lado da torre E o adversário muda o lado para tentar fazer você ir para o lado de lá e esquecer a torre que está quase derrubando O que fazer? Puxa as tropas dele para o outro lado Olha que da hora, funcionando aí com o Lava Round Com um apenas Tornado Eu puxo ali o Lava Round para o outro lado da tela Para o lado que eu queria que ele ficasse rapaziada Isso não funciona só com o Lava Round Vamos agora colocar um Corredor Isso mesmo, ele tem vida mais fraca Mas funciona da mesma forma Colocar ali o Tornado Vamos puxar ele para lá, para outra torre Usando o espelho né mano E aí puxamos para o outro lado também Vou fazer agora novamente, mas agora vou utilizar o Golem Então o Golem também, pesadão daquele jeito A gente consegue puxar para o outro lado Então depende de você de como utilizar essa ferramenta Esse Tornado que é tão importante aí que dá para fazer tanta coisa Olha o Golem mudando de lado do nada só porque você quer rapaziada Mudou de lado, já foi para o outro lado, já tomou pau e já foi destruído rapaziada Muito louco né, que doideira né irmãos É isso daí, esse foi o vídeo de hoje Fazendo essa zoeira muito top Com o Tornado, você sabe que você utilizando da forma correta O Tornado acaba ganhando outras funções dentro do seu deck rapaziada Então fica ligeiro porque isso só depende de você irmão É isso daí rapaziada Aprendemos hoje como ativar a torre do seu próprio rei E ganhar uma torre a mais para poder combater as tropas dele É isso daí rapaziada, com o Mineiro, com o Golem Conseguimos aprender a mudar de lado as tropas Quando a gente quer tudo com o Tornado rapaziada Bom, é isso daí, esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham curtido Se você curtiu, comenta aqui embaixo Deixa aquele like Ah, comenta para você aparecer no momento salve do próximo vídeo rapaziada Então é isso daí Estes dois últimos vídeos aqui ó São os do canal Então clica aqui, os dois últimos vídeos do canal Se você não viu ou se o Youtube não avisou ainda Já clica aí, já dá uma olhada, dá aquele like Já mete o salve que você pode aparecer aí no momento salve É isso daí Essa bola que está aqui do lado com o logo É para se inscrever agora mesmo E não perder mais nada Irmão, não perca tempo Se inscreve agora É nóis Fui!